Mãe, tem alguém calhado aí? Vem com a Patrícia, minha amiga Eindio, é seu filho? Ah tá, meu Deus Você tá encalhado, meu Deus? Pelo amor de Deus Alguém vai ter que dar a mão pra ele ser a fonte de mim Queria agradecer a Cláudia Vida O senador Magno Malta Todos os nossos amigos, queridos Muito obrigada Tem gente aí da onde? Vamos falar do nome aí do povo Tem gente de Vitória aí? Olha a marcha Aqui, lá de Vila Velha Aqui, de Vila Velha, cadê? Deixa eu ver lá da glória Tem alguém aqui? Ah, não pode, né? Eu conheço tu, mamãe Tu tá pensando que eu esqueci de tu? Meu filho, tu tá aí Meu filho, tu tá aí Meu filho, um negro bonito desse Com a camisa amarela dessa Como é que cai? Tem alguém aqui, tem alguém Tem um lugar de hoje Vamos lá Vamos lá, fala comigo Tadinho 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 de mim Um beijo pro Jair Juliano Fala aqui presente Vai que a coisa que eu vou cantar pra vocês Entra lá Vamos lá Solta lá, vai Tadinho de mim 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 Pelo amor de Deus Alguém vai ter que dar amor pra esse peito meu Eu amo a minha vida Mas só vivo de adeus Moçado do meu pé Apertensando de um papato Que não é caso de dor Todo dia tô saindo Tô vivendo, tô sentindo Tô procurando a minha flor Aonde ela tá Que nunca passa Onde eu tô Aonde tá meu pé Cadê cadê o meu amor Vou se amizando uma saudade Essa saudade de cidade Não para minha vida De cheio de um Eu já chorei Te esperei Te apaixonei Mas hoje no mundo Tadinho de mim Tadinho de mim Pelo amor de Deus Alguém vai ter que dar amor pra esse peito meu Se amizando a minha vida Mas só vivo de adeus Moçado do meu pé Fazer que tirando de um papato Que não é caso de dor Todo dia tô saindo Tadinho de mim Tô vivendo, tô sentindo Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho da minha flor Aonde ela tá Que nunca passa Onde eu tô Aonde tá meu bem Cadê cadê o meu amor Vou se amizando uma saudade Eu tô com felicidade Não para minha vida De cheio de um Eu já chorei Te esperei Me apaixonei Mas hoje no mundo Tadinho de mim Vou se amizando uma saudade Eu tô com felicidade Eu já chorei Eu já chorei Te esperei Me apaixonei Mas hoje no mundo Tadinho de mim Me apaixonei Tudo éantly Te esperei Eu já chorei 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 Obrigado.